Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre o documento 104 da CNBB Paróquia, uma nova paróquia, comunidade de comunidades. No programa passado nós falávamos sobre o histórico do surgimento das paróquias, como uma paróquia nasce e agora nós já estamos refletindo sobre o próprio documento da CNBB. Para você que está nos assistindo agora, este documento da CNBB nos dá a possibilidade de poder refletir sobre o que significa uma paróquia. É um documento que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos dá, para que nós possamos refletir sobre um determinado ponto da nossa vida de igreja. E a partir daí então nós estamos falando sobre a estrutura desse documento para nós entendermos e deixarmos, até mesmo como uma grande partilha para todos nós em comunhão com os nossos bispos, que elaboraram e que refletiram sobre isso. E como agora nós podemos refletir sobre esta paróquia, nova paróquia, comunidade de comunidades, na nossa paróquia ou até mesmo você que nos assiste e que com certeza pertence a uma área paroquial. Nós então estamos vendo que a paróquia é uma nova paróquia, comunidade de comunidades. Este documento 104 da CNBB então nos fala, antes de tudo, na estrutura que ele tem, primeiro, de uma referência à vida e à prática de Jesus. Nós vimos no programa passado que as comunidades são formadas a partir da pregação dos apóstolos que conviveram com Jesus, que escutaram Jesus e, portanto, anunciaram Jesus Cristo a essas comunidades. Portanto, uma comunidade nasce tendo como referência a vida e a prática de Jesus. Depois, num segundo momento, o documento então fala de uma tradição cristã, a teologia da paróquia. Ou seja, qual é o papel da paróquia na cidade, no município, aonde nós vivemos, na sociedade. O que significa, portanto, essa visão? Além de ver aquela estrutura física da paróquia com os seus bancos e os seus muros e os seus trabalhos sociais, mas de um ponto de vista religioso. Ao olharmos a paróquia, o que ela significa, o que ela transparece para nós? Qual é a expressão desta paróquia para que eu possa ajudar na minha vida de fé? Então, a teologia da paróquia, assim chamada. No terceiro momento, então, o documento vai nos falar dos desafios da realidade atual, propostas pastorais, ou seja, como hoje nós podemos ver, então, uma paróquia na sua dinamicidade, na sua relação com a sociedade e com o próprio mundo. A partir daí, então, nós vamos ver que o próprio documento parte das diretrizes gerais da Ação Evangelizadora no Brasil, que é um documento que nos ajuda a refletir até 2015, nos dando essas orientações gerais do que diz respeito à evangelização e à nossa ação pastoral. Depois, nós vamos ver que esse documento parte de Jesus Cristo, há um diálogo com a realidade social e pastoral, como a paróquia pode dialogar com essa realidade social e pastoral, a acolhida das experiências da prática eclesial, ou seja, como uma paróquia pode reunir diversas experiências eclesiais. Por exemplo, se você tem um enfermo em casa, você convida um ministro extraordinário para a Sagrada Comunhão para poder visitar o seu parente enfermo. Se você, por exemplo, às vezes pede a visita de um padre e um padre vai visitá-lo, você vai à missa e o padre celebra a Eucaristia Dominical, como é que nós fazemos, por exemplo, essas experiências de oração em família, peregrinações com as imagens dos nossos padroeiros em nossas casas, A paróquia, portanto, tem como finalidade reunir essas experiências eclesiais para que ela possa entender como, de fato, ela continua sendo e pode continuar sendo mais eficaz na evangelização. Depois, suscitar reflexões, debates e revisões da prática pastoral. Para nós que pertencemos a uma paróquia, olhar para a vida de uma paróquia é nós entendermos, a partir das suas práticas, como nós podemos refletir sobre a paróquia, sobre a nossa missão de paróquia. E daí, as questões que o documento nos levanta, que o documento nos dá, são justamente essas. O que é uma comunidade? Como recuperar o sentido de comunidade cristã? Como trabalhar a missão? O que é a conversão pastoral? O que é a palavrinha-chave nesse documento que nos ajuda a ver hoje a paróquia na necessidade de uma conversão pastoral? As proposições, como organizar a comunidade nessa nova mentalidade? E a partir daí, então, surgem algumas estruturas que nos ajudam a entender, portanto, o que significa uma paróquia. A urgência do nosso tempo, a renovação paroquial. Nossas paróquias, então, precisam se organizar de uma tal maneira que elas possam se renovar nas suas atividades, nas suas propostas de evangelização. Segundo, recuperar a comunidade e renovar a paróquia. Terceiro, a conversão pastoral. A partir daí, então, o documento reflete nesses três pontos. Ou seja, a urgência do nosso tempo, uma renovação paroquial. Segundo, recuperar a comunidade e renovar a paróquia. Terceiro, a conversão pastoral. Mas a partir daí, meus irmãos e irmãs, então, vamos ver nessa primeira parte o que significa, então, essa renovação paroquial. Uma palavrinha muito importante, até mesmo para você que, se não é engajado na igreja, mas que nos acompanha nesses programas e que pode estar se perguntando, mas como de fato é a estrutura de uma paróquia? Como é a estrutura de uma igreja? O que essa igreja precisa para que hoje ela possa se renovar de uma tal maneira que ela possa ser mais eficaz? Ela possa chegar até onde eu estou? E daí, então, nós estamos vendo ponto por ponto o que os bispos do Brasil refletiram e, a partir daí, então, aquilo que de fato é para nós. Então, esse grande momento de reflexão do que diz respeito às nossas paróquias. Renovação paroquial. A igreja no Brasil, ela se preocupa, ela ocupa-se do tema da renovação paroquial desde 1962. Então, aqui, vamos fazer um histórico sobre desde quando a igreja começou, de fato, a pensar no que diz respeito a uma renovação paroquial, rever as estruturas de nossa paróquia. Daí, naquela ocasião, naquele ano de 1962, foi implantado o plano de emergência com o objetivo de enfrentar os problemas daquele tempo e revitalizar as paróquias. E, a partir daí, então, o conceito que a gente tem a partir de 1962. A paróquia, ponto de inserção dos homens na vida da igreja e no mistério da salvação, constitui a base primeira e indispensável de nossa pastoral. Urge, pois, vitalizar e dinamizar nossas paróquias, tornando-as instrumentos aptos a responder à premência das circunstâncias e da realidade em que nós nos encontramos. Então, nós vamos vendo que, de 1962, já se começa a pensar na vitalidade e dinamicidade de nossas paróquias. Dessa forma, então, o que o Vaticano II pensou? 1962, depois vamos para 1963, 64, abertura do Conselho Vaticano II. Todos nós sabemos que o Conselho Vaticano II foi este grande evento que, de fato, fez com que a igreja pudesse se rever em vários setores e situações do ponto de vista teológico, do ponto de vista pastoral, nesse diálogo e necessidade de diálogo com o mundo. O que o Vaticano II pensou em 1964 no que diz respeito às paróquias? E é daí, então, antes de tudo, o Vaticano II privilegiou a igreja particular, ou seja, o Vaticano II insistiu de que a igreja que está espalhada no mundo todo, os cristãos, se organizam em igrejas particulares. O que é uma igreja particular? É uma nomenclatura que nós damos para dizer diocese ou arquidiocese ou prelasia. Ou seja, igreja particular significa a diocese, a arquidiocese ou prelasia que nós vamos vivendo para que, dessa forma, então, nós chamemos de igreja particular. Por quê? A igreja, ela é universal, ela está espalhada no mundo todo, mas, é claro, cada cultura possui, então, aquela igreja na qual Jesus Cristo está presente com a sua palavra. A partir daí, então, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que, nesse caso, a igreja, com o Vaticano II, vai entendendo que a igreja particular é importantíssima para o campo da evangelização, revitalizar, portanto, vermos de uma forma mais concreta e eficaz aquilo que diz respeito à igreja particular. Dessa forma, nós vamos entendendo, portanto, o quanto que é importante, na reflexão que fazemos sobre a questão das paróquias, pensar, mais uma vez, naquilo que, de fato, são, é, ou é, desculpem, a missão da paróquia, onde nós estamos presentes, nas nossas comunidades e assim por diante. Nós iremos voltar logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre o documento sempre quatro da CNBB, paróquia, uma nova paróquia, comunidade de comunidades. Estamos, como vocês estão percebendo, fazendo uma análise histórica, pastoral, do que diz respeito à paróquia, o que significa a paróquia, o que é uma paróquia, para que, até mesmo a título de curiosidade, nós possamos saber o quanto que é importante a presença das paróquias na vida da sociedade e na vida da nossa própria igreja. Nós falamos da estrutura do documento 104, que nos fala sobre esses pontos importantíssimos da nossa igreja, no que diz respeito à paróquia. Primeiro, a urgência do nosso tempo na renovação paroquial. O que significa renovar-se do ponto de vista de paróquia. Depois, recuperar a comunidade e renovar a paróquia. Ou seja, aí nós vamos à urgência de entender que uma paróquia é uma comunidade, recuperar o sentido dessa comunidade, para que depois, então, nós possamos renovar a paróquia. E, a partir daí, claro, nós renovaremos a paróquia se nós, então, fizermos aquilo que nós chamamos de uma conversão pastoral. Falávamos da renovação, portanto, paroquial, falando desde 1962, quando já se pensava, a partir dos documentos da igreja, no que diz respeito à necessidade de uma renovação paroquial, ou seja, vitalizar e dinamizar as nossas paróquias. Passados mais de 40 anos, nós vamos vendo, então, que a igreja, ao retomar a necessidade da renovação paroquial, ela parte, sobretudo, do Conselho Vaticano II. Aí nós entramos do ponto de vista histórico. O que o Conselho Vaticano II pensa sobre igreja, sobre paróquia? E nós vimos, então, que o Conselho Vaticano II pensa na paróquia como uma igreja particular. E falávamos o que significa a igreja particular. A igreja particular é justamente as nossas dioceses, arquidioceses, comunidades, que nesse nome específico que nós usamos, chamamos igreja particular. Não é a igreja particular de uma família, a igreja particular de um determinado grupo, mas é a igreja universal presente na igreja, por exemplo, da nossa cidade, na arquidiocese ou diocese de nossas cidades. Por isso, então, o Vaticano II, integrando documentos importantíssimos, que é o documento Lumen Gentium e Gaudium et Spes, que fala justamente da relação da igreja com a sociedade, da igreja com a cultura, reflete a visão da igreja sobre si mesma e sua relação com o mundo. Depois, fala aqui o que significa uma paróquia. Então, essa reflexão, em 1964, nos faz pensar, para responderem às necessidades das cidades e das zonas rurais, mantenham sua cooperação não apenas limitada ao território da paróquia ou da diocese. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos e irmãs, do ponto de vista histórico, o que a igreja refletiu sobre as paróquias. E aqui é importantíssimo porque, ao nos depararmos com essa reflexão, para responder às necessidades das cidades e das zonas rurais, mantenham sua cooperação, as paróquias, não apenas limitada ao território da paróquia ou da diocese, mas façam o possível para estendê-la ao âmbito interparoquial, interdiocesano, nacional ou internacional, tanto mais que aumentando dia a dia a imigração das populações, a multiplicação dos mútuos liames e a facilidade dos meios de comunicação, já não permitem nenhum grupo social permanecer fechado em si mesmo. De fato, nós vamos vendo, então, que nós tínhamos uma visão clássica de paróquia, uma porção do povo de Deus pertencente àquela matriz, àquela igreja, àquela paróquia, com essa divisão do território paroquial. Por que divisão do território paroquial? Não porque se deve suscitar divisões. Se eu moro na rua do lado esquerdo, então eu pertenço à paróquia. Se eu moro naquela mesma rua do lado direito, pertenço a outra paróquia. Na verdade, essa divisão de paróquia significa apenas uma organização interna para documentações, ou até mesmo para que se possa personalizar o trabalho daquela paróquia no que diz respeito àquela região. Mas, é claro, muitas vezes quando nos deparamos com limites, quando nos deparamos com demarcações, até mesmo nossa própria cultura fala dessa forma, ou nos ajuda a entender também dessa forma, nós podemos ter o perigo de fechar-se em si mesmos. Ou seja, se eu encontro paroquianos do lado esquerdo daquele limite paroquial, então eles não pertencem à minha paróquia e por isso eu não tenho responsabilidade sobre eles, porque será de outro paroco. E isso não pode acontecer. Apenas a divisão territorial das paróquias é para a organização administrativa pastoral dessas paróquias. Mas olha só, em 1964 já o Conselho Vaticano II reflete, dizendo que a paróquia não deve limitar-se somente ao espaço, ao seu território paroquial, mas deve abrir-se, sobretudo, considerando o âmbito interparoquial, interdiocesano, nacional ou internacional. Porque os desafios aumentam cada vez mais. Daí nós vamos entendendo, meus irmãos e irmãs, sinais dos tempos. Uma paróquia, ela não está ali simplesmente por estar. Mas uma paróquia, ela está ali porque justamente ela quer ser um sinal. Mas para quê? Ou para quem ser um sinal? E daí então, a perspectiva, e aí nós vamos ver agora de novo do ponto de vista histórico, que a perspectiva histórica do Conselho Vaticano II se fundamenta sobre dois aspectos. Ou seja, o Conselho Vaticano II pensou que a história tem um sentido. E segundo, que tudo é guiado pela providência divina que interpela o ser humano em sua liberdade e responsabilidade. A partir daí então, o que isso significa? que se a história tem um sentido e tudo é guiado pela providência divina, então, o que é a paróquia como um sinal naquela região, naquela sociedade, naquele município? A partir daí então, nós vamos ver que a categoria dos sinais, dos tempos, obriga o ser humano a voltar-se para os acontecimentos históricos e interpretá-los. Quando eu vejo a paróquia, a minha atividade pastoral, a pastoral da qual eu pertenço, a minha diocese, a minha arquidiocese, a minha prelazia, vou poder pensar então, mas, o que aconteceu ao longo da história para que aquela paróquia estivesse ali? Isso pode até parecer uma coisa para nós hoje sem muita prática, ou seja, vocês podem me perguntar, mas padre, o que isso significa para a nossa vida prática do dia a dia? E daí, é claro que nós distinguimos dois momentos aí. Antes de tudo, a paróquia, ela existe ali, porque ali eu participo da missa, ali eu participo de uma pastoral, ali eu participo de um grupo, de um movimento, de uma comunidade. Porém, pensando do ponto de vista histórico, sobretudo quando nós pertencemos a uma geração que foi sempre assistida por aquela paróquia, hoje, revendo as nossas paróquias, eu posso me perguntar, o que ao longo da história aquela paróquia foi como um sinal, como ela está sendo um sinal hoje? Você pode, como família, se perguntar, por exemplo, mas eu fui jovem pertencendo a essa paróquia, eu me casei pertencendo a essa paróquia, ou eu me tornei padre pertencendo a essa paróquia de origem. depois, os meus filhos, ou então, a minha própria vida está dentro da dinâmica e sobre o olhar dessa paróquia. Como essa paróquia faz parte da minha história? Será que ela tem influência sobre mim no que diz respeito ao modo como eu a vejo hoje? E como eu posso ajudá-la para que ela continue sendo um sinal no meu bairro, no meu município, na minha diocese, arquidiocese ou prelasia? Daí então, nós vamos ver que os eventos históricos, portanto, não são ocasiões apenas para lamentações ou sucessos, mas, muito mais, são entendidos como oportunidades dadas pela providência divina para o ser humano interpelar a sua imaginação, sua razão e sua fé. Então, olha só, não vê apenas a história de nossas vidas como simplesmente lamentações ou até mesmo realizações, mas, sobretudo, ao vermos a história hoje de nossas paróquias e de nossa própria vida, nós vamos entender que todos os eventos históricos foram oportunidades nos dadas pela providência divina para interpelar a nossa imaginação, a nossa razão e a nossa fé. Por isso que nós estamos aqui refletindo sobre isso, por isso que nós falamos anteriormente sobre história, como a paróquia nasce e hoje pensarmos mais. Nossas comunidades hoje, nossas paróquias, isso pensando de um ponto de vista nacional, ou seja, como igreja no Brasil, como nossas paróquias hoje ainda vivem ou vivem ou precisam viver ou se afastaram daquilo que foi a origem da missão dessas paróquias na sociedade e no mundo. Dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, nós vamos ver que, de qualquer forma, o documento 104 da CNBB nos fala de um otimismo realista. A visão hoje da paróquia na sociedade é vista do ponto de vista, é vista desse ponto positivo no que diz respeito, sobretudo, que a paróquia, vista desse ponto de vista teológico, implica uma opção de fundo de perspectiva otimista, contrastando com a visão negativa que caracterizou grande parte da teologia e da cultura católica das décadas precedentes ao Conselho Vaticano II. Então, se percebeu que, ao ver a paróquia hoje, ela, na verdade, nos deu e nos dá um otimismo no que diz respeito à sua presença em relação aos anos precedentes ao Conselho Vaticano II. se ver uma eficácia na evangelização daqueles anos do Conselho Vaticano II para hoje, nós vamos ver, por exemplo, que tal otimismo não exclui a consideração do mal na história, na comunidade e no mundo. A paróquia hoje ainda continua sendo uma referência para as nossas comunidades, para o nosso município, para a nossa diocese, arquidiocese, prelasia, país. Porém, nós devemos considerar que, antes de tudo, existem determinados mecanismos que são necessários revermos para podermos ainda ser mais eficazes. Dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, considerando que, de fato, nós vamos entendendo aquilo que é a paróquia hoje, uma nova paróquia, comunidade de comunidades, que, de fato, as paróquias sejam essa presença real de Jesus Cristo em nosso meio. Que esta benção que nós iremos conceder a você seja, sobretudo, para que você, como paroquiano, descubra sempre mais a beleza de pertencer a uma comunidade, de uma grande comunidade, que é a paróquia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.